Olá a todos novamente, o meu nome é Arianna Nunes e hoje estamos aqui para falar sobre a rúbrica Os 12 livros do ano 2018. Hoje trago-vos mais duas sugestões para quem quer começar a investir. Portanto, livros de investimento. O primeiro será para quem está a pensar em dar os primeiros passos e o segundo é para quem já começou e quer então aprender mais sobre este tema. Não percam já a seguir. Eu queria agradecer o facto de vocês estarem a subscrever o canal. Esse vosso pequeno gesto torna o canal maior e agradeço do fundo do coração o facto de estarem a apoiar os vossos comentários, o vosso feedback, os vossos reparos que também são importantes. É tudo muito bom saber que estão a gostar deste projeto. Portanto, para quem não é inscrito, por favor inscrevam-se e contribuem para este projeto para ser um canal ainda maior no YouTube. Falando agora então das duas sugestões que tenho aqui hoje para vos dizer. A primeira sugestão é então a Bolsa para Iniciados de Fernando Braga de Matos. É neste caso um livro muito bom, escrito por um português, adaptado à realidade portuguesa. Vocês aqui podem não só ter acesso aqui a um conteúdo bastante simples, apesar de ser um tema normalmente chato, é um conteúdo que está bem passado. Acho que este livro está muito bem concebido em relação aos tópicos que tem que inicialmente informar as pessoas, nomeadamente taxas de juros, como é que se aplica o dinheiro, no caso até de falar do Banco Central Europeu, pequenas coisas que muitas vezes complementam para quem quer começar a investir. Portanto, é desde já a minha primeira sugestão, é desde já o autor português, portanto também vamos dar aqui um fomento ao que é nacional, não é? Ao que é nacional. Portanto, vamos aqui deixar desde já uma obra que eu aconselho para iniciantes. Há uns tempos atrás colocaram aqui a questão no canal, quais seriam os livros que eu recomendaria. Um deles vou falar a seguir, o outro, neste caso, é este, que tive a oportunidade interessante de ler e recomendo para quem quer começar realmente a investir. Portanto, vale a pena, ele explica muitos conceitos relacionados com o mundo de investimentos, não só com a bolsa, e é uma linguagem muito boa. Acho que é bastante fácil de interação com o leitor, portanto, acho que vale bem a pena e fica aqui uma das sugestões agora com um dos 12 livros do ano 2018. Para a segunda sugestão, para quem já é, digamos assim, um investidor regular, neste caso, eu deixo-vos aqui, então, a dica do Aaron Buffett, de Robert G. Ekström. Portanto, são algumas estratégias deste senhor que ele fez para ser bilionário na bolsa. São, digamos, 12 princípios. Estes 12 princípios que ele aplica são muito interessantes. Alguns conceitos já estão um bocadinho para mim ultrapassados, outros acho que se aplicam muito bem e, com certeza, que provavelmente não vamos ser bilionários, mas conseguimos aprender muito com ele. É um livro mais maçudo em termos de leitura, como podem ver. Já é mais adaptado à realidade americana, que é realmente a realidade onde está inserido. E foi abençoado, digamos assim, o Aaron Buffett, porque eu costumo dizer que uma das coisas que o fez prosperar foi também o facto de ter nascido nos Estados Unidos da América. E, realmente, lá existe o sonho americano e ele é um self-made man. Portanto, neste caso específico, acho que vale bem a pena para quem já percebe um pouco do assunto, já deu os primeiros passos e tem aqui, realmente, muito a aprender. Portanto, ficam aqui estas duas sugestões para vocês lerem agora. Por exemplo, no verão, serão duas sugestões ótimas de leitura. Por fim, quero, desde já, também indicar que vou deixar aqui embaixo um link que será um pequeno teste que vocês podem fazer para calcular ou identificar qual é o vosso perfil de investidor. Se são investidores conservadores, equilibrados ou agressivos. O teste não precisam deixar qualquer dado, é totalmente anónimo. São 10 questões. Basta clicar em Start Quiz e fazer, então, esse teste já vão ter a ideia de como é que se comportam como investidores. Se são aversos ou não ao risco. Neste caso específico, convém deixar aqui a instrução, para quem não sabe, que estes investimentos devem ser, realmente, feitos por todos nós. Para nós tentarmos ter aqui uma renda maior, para que o nosso dinheiro não perca, realmente, a força de poder de compra. Nós falamos, muitas vezes, em inflação e muitas pessoas não sabem o que é. E, grosseiramente, basicamente, é nós termos um euro e colocarmos esse euro debaixo do nosso colchão, durante 5 anos. E, com esse euro, à data, conseguimos comprar 10 pães. Mas, daqui a uns tempos, quando os preços começarem a subir, daqui a 5 anos, se calhar só vamos conseguir comprar 6 pães. E, com esse euro a desvalorizar, digamos assim, nós não vamos ter uma rentabilidade maior. Agora, se aplicarmos esse euro com uma taxa elevada, digamos assim, à inflação atual, por exemplo, 2%, esse euro, provavelmente, vai dar para, daqui a 5 anos, comprar esses mesmos 10 pães, ou até mais, se calhar até 12 pães. Portanto, é isso que nós queremos fazer com o nosso dinheiro. Pôr o nosso dinheiro a trabalhar para nós, tendo em conta que custa-nos tanto, muitas vezes, trabalhar para o ganhar. Portanto, vamos tentar fazer aqui o inverso. Se gostaram deste vídeo, por favor, deixem ficar o vosso like. E, já agora, por favor, inscrevam também o canal e, realmente, acompanhem-me nos próximos vídeos. Espero que tenham gostado. Até à próxima!